Oi, oi! Aqui é a Gabs e hoje eu vim mostrar pra vocês passo a passo, em tempo real, na prática, como eu organizo minha semana. Então, vamos lá! Antes disso, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês a caneta que eu mais gosto e mais uso em planner, em absolutamente tudo, e fazia minhas anotações em aula também com ela, é a da tinta gel. Deixa eu abrir aqui. A outra que eu comprei ontem também é essa daqui da Bic, e a Bic Intensity, de ponta fina vermelha, e claro, que eu também uso a da Stabilo, Stabilo Stabilo. Então, ó, vamos começar aqui pelo planner, pra quem, esse aqui é o meu do Gabs Paper, que é a minha linha de papelaria. Essa daqui é a versão com espiral, mas também tem a versão broxura, que é tipo livrinho, assim, sabe? Só que de capa dura. E vamos começar aqui. A primeira coisa que eu faço toda semana é... abrir o mês, e eu vou pular já lá pra março, que é quando a gente tá. Eu abro o mês aqui, e vou pra visão mês, e eu já vejo mais ou menos em que semana que eu tô, o que eu teria de prazo, porque eu sempre, sempre atualizo esta página. E depois a gente tá pra visão semanal, onde eu absolutamente abro todo dia. Já coloquei as datas aqui, de acordo com o calendário. E aí eu tô com os meus prazos, a maioria deles abertos aqui no computador. E vamos começar. Hoje é terça-feira, mas eu vou planejar a segunda com vocês, porque eu deixei pra fazer esse vídeo. E mostrar tudinho. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou olhar no planner e na minha semana é... geralmente eu começo pelos dias que eu já tenho algum compromisso, prazo, audiência, ou contas pra pagar. Então, por exemplo, aqui no dia 5, que é na quinta-feira, eu tenho algumas contas pra pagar, e eu vou fazer uma sessão específica pra isso. Só pra deixar claro, eu escrevo sempre tudo de preto, e depois eu grifo o que for preciso, das cores correspondentes, e eu gosto de dividir em três partes. Ou eu deixo assim, que tenho bastante espaço pra escrever, ou eu divido, geralmente, assim, se eu tenho alguma checklist que eu quero cumprir, dessa forma. Ou, então, em dois, e eu consigo organizar direitinho tudo que eu preciso fazer pessoa por pessoa. Ó, por exemplo. Então, vamos aplicar isto aqui. Então, ó, por exemplo, na segunda-feira eu tenho uma reunião às nove da manhã, e depois, quando tem o prazo, eu coloco em vermelho, pra chamar a minha atenção. Este daqui eu vou grifar já já, porque é um evento que eu preciso sair, então eu não vou fazer isso dentro de casa. Agora vamos pra terça-feira. Ó, vamos lá. Agora na terça-feira, eu coloco também, quando tem prazo, a bolinha vermelha, porque eu já sei que é uma deadline, ou seja, uma coisa que eu preciso fazer obrigatoriamente hoje, ou terminar hoje. Vejam que eu já tava fazendo isso ontem, né, só não dei tique ainda. Então, eu tinha as duas defesas de ontem pra terminar hoje, fazer uma peça nova, que são as alegações finais. E o urgente, então eu já escrevi de vermelho, era fazer a revisão do contrato da reunião de ontem. E aí, outras coisas que eu precisava fazer, eu coloco em preto mesmo. E aí, eu gosto de separar por categorias. Então, por exemplo, aqui do YouTube, eu tenho que postar o vídeo sobre o curso de Direito e gravar esse vídeo que eu tô gravando agora, no caso. Coisa que eu tava já aqui no calendário mensal, nas notinhas que eu sempre faço. E aí, eu sempre vou vendo no calendário mensal que eu tenho de prazo, colocando aqui. É muito, muito importante na hora que você for organizar a sua semana, é definir as prioridades que você tem na semana. Isso no Planner tem as prioridades do mês e as prioridades da semana. O que que isso significa? O que você precisa, pode ser no começo da semana, ou quando você surgir com isso, definir o que que você precisa deixar feito sem falta. Então, eu não posso, eu geralmente não coloco prazos específicos, porque são coisas diárias. Mas prioridades da semana, por exemplo, eu posso colocar que eu preciso organizar os vídeos do YouTube, fazer algum planejamento, alguma reunião que eu tenha que fazer parte. Então, coisas que são prioridade, realmente. Então, definir as prioridades vai te deixar com uma folga, vamos dizer assim, com menos pressão, realmente falando, pra fazer o que você precisa fazer. Você sabe que isso daqui é realmente a prioridade. Então, é muito importante que a gente consiga definir quais são as prioridades, quais são as metas de cada semana, em outras palavras. Você não precisa planejar a semana inteira com antecedência. O que eu gosto de fazer, primeiro, que eu sempre fico com ela na visão aberta, assim, pra poder ver exatamente o que tá acontecendo, como é que vai estar a minha semana. E aí, depois disso, eu costumo planejar, assim, os três dias primeiro, com mais antecedência. E esses dois eu vou vendo a partir dos prazos. Vou terminar de anotar os prazos da semana aqui. As outras coisas que eu preciso fazer, já volto a falar com vocês. Outra coisa bacana pra se fazer, é você ter um certo controle de hábitos e de tarefas que você tem diariamente. Você não precisa escrever isso todo dia, se você não quiser. Mas, por exemplo, eu preciso me atuar melhor a postar todos os dias no Gabs Study, no Gabs Paper, e constantemente às terças e sextas no YouTube, que é o Rei Gabs, que é onde você tá me... Coloco, assim, caixinhas aqui pra eu ir ticando, porque, assim, por acaso, eu tô esquecendo disso. Quando eu abro o planner, eu vou ver. E aí, como eu disse, é o grifo de azul. Eu tô usando o grifo a texto da Faber Castel, mesmo, nesse azulzinho. E grifo, então, as tarefas diárias aqui dos hábitos que eu preciso desenvolver e outros tópicos, reuniões, enfim. E aí, essa região aqui, eu costumo preencher no final da semana. Ou, se acontecem coisas diárias, aí eu vou escrevendo. Mas, geralmente, é mais pros últimos dias. E aí, com isso, agora, você consegue ter em mãos uma lista de tarefas. Tudo que você precisa fazer durante a semana. E aí, se acontece algum imprevisto, coisas que vão surgindo de urgência pra gente fazer, a gente sabe aonde encaixar, quanto e quando encaixar. E também, com o tempo, se você tá começando agora a se organizar dessa forma, você começa a ter uma noção do quanto tempo você leva pra fazer cada tarefa. Olhando também a semana seguinte, né, a visão da semana, você consegue saber, ah, sobrou um tempo hoje, eu consigo adiantar uma tarefa pra deixar o meu próximo dia mais tranquilo. Então, são vários fatores aí que vão ajudando a gente na organização e na produtividade geral. É, tudo isso, vocês viram que é rápido, porque vocês estão acompanhando em tempo real eu organizando a minha semana. Mas, é, vai levar pra você, no máximo, uma hora por semana pra organizar tudo isso. Então, eu costumo fazer, eu costumava mais, na verdade, fazer isso no final de domingo. Então, à noite, eu pegava, olhava os processos e tal, independente da sua área. É, ver se você tem um prazo, tanto de petição, de processo, se você é do direito, ou o trabalho da faculdade, coisas que você precisa fazer naquela semana e precisam de um dia pra ser feito. Então, eu já deixava anotado. E tudo que eu conseguia já adiantar, de alguma forma, em saber o que eu preciso fazer, eu fazia. No domingo, eu não faço nada de trabalho além disso. Normalmente, gente. Mas, é, você já consegue ter uma noção aí, durante a semana, de como que vai ser, se vai ser corrida. Precisa colocar absolutamente tudo que você precisa fazer no plano. Mas, eu gosto, porque, de colocar o maior número de coisas possíveis, pra eu ter uma, realmente, uma noção de como vai ser meu dia, de como eu vou gerir esse tempo. E, coisas simples que eu posso resolver em dois minutos, que é a regrinha dos dois minutos, que eu já fiz vídeo aqui no canal. E, consigo resolver rápido, já eliminar essas coisas da minha tarefa, né? Da minha lista de tarefas. E, também, no final do dia, se eu vejo o que eu consegui fazer, o que eu não fiz, na semana anterior também. Então, por isso que é importante que, se você não ticar na tarefa que você fez, se você não fez uma tarefa, faz uma flechinha, assim, porque você sabe o que você tem que fazer em seguida. E, também, por isso também é muito importante a gente definir prioridades, porque a gente consegue, realmente, ver como foi a nossa semana, se ela foi, de fato, produtiva. E, se você fez o que você precisava. E, o que que é, realmente, que vai importando pra você, quando você analisa a sua semana. Ajuda a gente, realmente, a olhar pra semana, ver como é que foi, como você pode melhorar. E, aí, seguir progredindo. Então, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fica no joinha, se inscreve aqui no canal. Me deixa nos comentários o que você achou, e o que mais você quer por aqui. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.